Desde o lançamento antecipado para alguns jogadores no dia 1, Forza Horizon 5 já vem quebrando recordes e superando expectativas e é facilmente o melhor jogo de corrida do ano. Nesse vídeo eu separei alguns easter eggs e segredos que fazem esse jogo ser tão grandioso e tão bem detalhado que faz outros jogos bem famosos ficarem no chinelo. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo se você curtiu o conteúdo, já que isso ajuda demais o alcance desse vídeo a ser aumentado. Desde carros super velozes até sentimento de antigos Forzas de volta, não tem como a gente começar esse vídeo sem falar dos gráficos do Forza. Tanto no console quanto no PC a Playground conseguiu acertar em pontos cruciais pra gente ficar de queixo caindo jogando game. Pra começar, a principal mudança foi que eles aumentaram a distância de renderização do mapa, então você tá lá com o seu carro e você consegue enxergar muito além de onde você está, o que gera uma imersão maior e mais realista também. Em termos de iluminação, a Playground arrebentou em todos os sentidos. Em jogos passados, pra vocês terem ideia, o céu do mapa contava com um sistema, onde os quadros, que são as imagens reproduzidas no céu, atualizavam de 12 em 12 quadros. E agora no mapa mexicano, todo quadro atualiza o céu de uma forma diferente, e no modo qualidade do jogo ele atualiza até 60 vezes por quadro. Um absurdo, fala sério. Falando de acessibilidade, as produtoras estão levando cada vez mais a sério esse tópico. Em Forza Horizon 5, você pode criar um personagem com próteses exclusivas e até aplicar pronomes neutros. No começo deu até um certo bafafá sobre isso, mas pra galera que sofre preconceito e tudo mais, essa é uma representatividade muito massa. Além do mais, o jogo conta com opções gráficas pra galera com daltonismo, e foi confirmado que até linguagem de sinais será implementada em uma futura atualização. Então além de legendas, modos de daltonismo e diversas configurações visuais, o jogo também vai contar com cenas com linguagem de sinais. Eu pelo menos não me lembro de ter visto nenhum jogo com esse nível de acessibilidade. E você? Os jogos da franquia Forza são conhecidos por sempre contarem com carros super irados e tudo mais, eles sempre chegam com de 350 a 500 carros desde o lançamento, e com os pacotes de carro eles chegam a quase mil carros quando o tempo de vida do jogo tá se encerrando. E pelo visto dois carros que isso não acaminham muito em breve são da Lamborghini, especificamente a Huracan Ivo, que pode ser avistada na capa de um dos eventos do jogo, e até a monstruosa Aventador SVJ. E já que a gente tá falando de máquinas poderosas, Forza Horizon 5 conta com um sistema inédito que te permite interagir com carros conversíveis no modo livre. Por enquanto apenas três carros possuem essa interação, a primeira é a McLaren 720S Spider e a Ferrari Porte Fino. Ambas podem abrir e fechar a capota quando estiverem paradas, e a luz indicando o acionamento vai aparecer ao lado do velocímetro no canto direito inferior. E o terceiro carro é o carro-chefe do Forza Horizon 5. A Mercedes, a AMG One, ela tem um modo de condução diferenciado que pode ser acionado da mesma forma que a capota dos carros conversíveis aqui. Se existem mais interações como essa eu não sei por enquanto, são muitos carros. Mas que isso aqui abre um leque absurdo pros carros que serão adicionados no futuro, isso abre. Ainda falando de mecanismos inéditos em carros, alguns carros com eixo traseiro direcional estão bem representados no jogo. Entre elas a gente tem a nova Porsche Taken e até a Lamborghini Sexto Elemento também. Com o carro parado você consegue notar esse detalhe com bastante clareza. Bem legal, né? Outro mecanismo é o Launch Control. Essa função perfeita pra arrancadas também está presente no Horizon 5 e até quando você estiver jogando com o câmbio automático, olha só. Você pressiona o botão do acelerador e do freio ao mesmo tempo em alguns carros, e com isso ele ativa o Launch Control e você pode se divertir nas suas arrancadas e farras entre amigos no modo online. E além desses mecanismos, o Forza Horizon 5 é um show por completo. As telas finais de corridas foram aprimoradas e agora você se sente literalmente um vencedor no final da corrida. Além do mais, as placas bônus que estão espalhadas pelo mapa, elas tocam uma música quando você tá próximo delas. Se liga. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Massa demais. O mapa de Forza Horizon 5 é um charme à parte. A Playground representou tão bem os espetáculos mexicanos no jogo que é fácil a gente comparar com a vida real e se surpreender com a semelhança. Mas além disso, a galera ainda tá conhecendo os detalhes e curiosidades espalhados por ele, e um dos spots já encontrados ficam nas placas do mapa. Em algumas vilas do mapa, você pode encontrar placas indicando as direções pra Edimburgo, Surfers Paradise, Nice e Colorado, fazendo referência aos mapas dos antigos Forza Horizon 1, 2, 3 e 4 também. São detalhes tão simples quanto esses que transformam uma franquia tão maravilhosa quanto ela é. O jogo tá meio mal otimizado, principalmente no PC, infelizmente, e eu tô sofrendo com uns probleminhas bem chatos, por exemplo, no PC de vez em quando, mas nada que te impeça de ter uma boa experiência. E ó, já que a gente ficou junto até aqui, eu vou te dar uma dica. Quando você tiver conquistado uma grana boa já no game, compra a mansão dos Castilhos como uma das suas propriedades. Ela custa 5 milhões de créditos, mas comprar a mansão Castilho te permite girar a roleta e ganhar prêmios exclusivos diariamente. Então você paga lá o seu suado 5 milhões e ganha esse privilégio com a roleta em troca. Você acha que vale a pena? Enquanto você responde, já comenta aí abaixo se você curtiu ou já sabia desses detalhes, e também se existem outros segredos que seria legal voltar aqui e relatar pra galera. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião. Mas por enquanto é isso, galera. Vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCM para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera.